Oh! Olá! Me investigar como se transmite vírus Ah! Os vírus estão na saliva e em pequenas gotinhas que saem voando da boca quando falamos Ou tossimos ou espirramos Então é muito importante manter distância de 2 metros de outras pessoas Sim, sim, sim! Ah! Você saber quanto é 2 metros? Ah! Não! Ah! Muito bem! Bem poder dar uma ideia Ah! 2 metros ser como... Ah! Bem saber! 2 metros são como... O Garibaldo! Sim! Garibaldo ser muito grande e muito alto Ha! Ha! Sim! Então poder imaginar... Que... Entre você e outra pessoa Tem que ter espaço para o Garibaldo! Ha! Ha! Sim, sim, sim! Isso ser muito fácil! Ha! O Garibaldo é o Garibaldo! Ha! 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 Ha